O que é isso do corpo da mulher por dentro? E todo o discurso não fazia sentido tanto quanto eu respondia. Eu não acho nada disso estás a dizer, mas está bem, bora lá, estou a falar. Eu não sei que fenômeno frico da internet foi este que aconteceu. Todo o conteúdo do e-mail estava desatualizado, Pedro Ribeiro achou que eu tinha enlouquecido. E eu, ao ouvir a resposta dele, pensei, ele enlouqueceu. Houve ali um momento em que antes pensávamos que eu tinha enlouquecido. Pois é que reconheceste o texto, mas sim. Eu já mandei, está há muitos meses. Só chegou ontem ou só ontem que o viste? Não, não, só chegou ontem. Não, ficou preso num qualquer portal netiniano. E as pessoas dizem mal dos CTTs. É pá, eu vou passar a mandar, a partir deste momento, comunicação que eu quiser fazer com qualquer um de vocês aqui, vou ao CTT, mando uma carta ou um postal. Muito bem. Porque a data de envio era de ontem. A data de envio era de ontem. Não é mal que o enviou. Diz-me ele, ele liga, mas eu mandei ter esse e-mail lá há seis meses. Eu vou comunicar-vos tudo o que tenho a dizer-vos em postais com vistas da parede. Porque há muitos, não é? Sim, sim. Os famosos monumentos da parede, como... A pastelaria Ribeiro. O Eduardo das Conquilhas. O Eduardo das Conquilhas. A Chorrascaria Rei. E o Sargo Bar. É? Bom, é ao pé do mar. E o Bar Xana. O Bar Xana. Ah, o Bar Xana chama-se Xana. Alexandre. Esquece, a partir de Xana o Sargo Bar não interessa. O que se pode comer na Xana? Bom, nem de propósito a próxima notícia tem um pouco a ver. O quê? O Ricardo. O grande protagonista desta manhã é americano. Ele não é senador, é um state representative. Como é que se traduzir? Só se eu fosse louco é que ia agora queimar pestanas a procurar uma tradução portuguesa. Tenho demasiada preguiça para isso. Mas eu sei que cada estado tem um senador e depois tem state representatives. Deve ser. Representantes do Estado. De um senado. É o chefe de turma. É isso. Não, não. Delegado. Delegado de turma. Neste caso é na Câmara dos Representantes. Então é isso. The House of Representatives. É que vai ser isso. Não sei. Não me interessa. É por essas e por outras que eu larguei o jornalismo. Porque mais um dia nessa profissão e eu começava a ter estes abafos e manifestações de preguiça durante os próprios noticiários. Tipo, é, mas eu não sei o que é isso. Sei lá o que é isso. Nem quem quer saber. Nem quem quer saber. O que vale é que, de certeza, que ouvintes nossos já estão a fazer posts no Facebook a dizer como é que se traduz este cargo. Tu como é que achas que é? Acho que achas que isto tem tradução. State Representative. Não sei. É pá, deve ser um membro da Câmara dos Representantes. Olha, é o raio que o parte. Exatamente. É o raio que o parte. Eu conto sempre com os nossos ouvintes para nos ensinarem coisas. Por longe vão os tempos em que a rádio era feita por figuras com cultura que passavam o seu saber aos ouvintes. Hoje, rigorosamente ao contrário, a rádio é feita por calhaos a quem os ouvintes ensinam o que é a vida. Bom, este senhor, Vito Barbieri, é então um State Representative Republicano. Representa o Estado de Idaho e este homem fez furor há dias num debate de um comitê de assuntos do Estado. Estava a debater-se uma questão em particular sobre telemedicina, consultas à distância. E na mesa estava uma proposta de lei que proibia ou quer proibir os médicos de receitar à distância sem ver a paciente medicação que conduza ao aborto. E a discussão estava a ser conduzida com decência e de forma articulada por quem defendia que sim e quem defendia que não. Até que surge a vez do republicano Vito Barbieri falar. E eu vi fotos deste homem. Ele tem um ar até credível e distinto. Ele estava do lado do contra e fez a pergunta que deixou toda a gente boquiaberta porque ele estava a falar a sério. Foi o momento em que se percebeu que este político respeitável tinha uma visão muito peculiar da anatomia da mulher. Ele então perguntou à médica que estava a ser inquirida sobre o assunto o seguinte. Sotora. Sotora é em inglês, não é? Exato. Como é que é em inglês? Sotar. É isso. Sotora, será possível os médicos fazerem exames ginecológicos à distância a uma mulher usando uma microcâmara? E até aqui tudo bem. O pior é o que vem a seguir. Será possível os médicos fazerem exames ginecológicos à distância a uma mulher usando uma microcâmara que ela engula numa espécie de comprimido? Primeiro ficou tudo pasmado, sem articular qualquer palavra. Depois ouviram-se exclamações de espanto, o político sem perceber o porquê do furor. E sim, foi precisa a médica que estava a ser inquirida, absolutamente perplexa, dizer... Olha, nenhum comprimido que se engula vai por ali abaixo até chegar à vagina. Está a estar aí. Era isso. Eu estava precisamente a pensar no percurso. Ao que o senhor disse... Ai, não. E ela disse... Não, não. A grande questão que isto levanta agora é esta. O tremendo receio de que haja mais como ele e que aquilo que as mulheres podem e não podem fazer com o seu corpo esteja a ser decidido por indivíduos. Que logo para começar não sabem como é o corpo delas por dentro. Eu não tenho dúvidas que isto acontece mais do que a gente julga. E não é só na América. Quanto a este indivíduo, Vito Barbieri saiu deste debate algo humilhado. E acabou por ir para casa pensar em assuntos que o preocupam mais. Tais como... Eu vou caminhar até ao sítio onde o planeta acaba. Arrisque-se a cair para o espaço. Como é possível... Essas conjeturas sobre as canalizações. As canalizações. Porque eu acho que é de canalizações que ela estava no fundo a falar, não é? Ela acha que é tipo... Ah, isto é um cano, não é? A propósito desta notícia eu tinha uma piada muito forte para fazer. Sobre gravidez, mas... Ah... Mordeu o cão. Mas vai já... Mas também vamos já desligar os microfones. Nós vamos ficar a saber essa piada. Põe as notícias que eu quero ouvir. Entretanto, não ligo mais para os medos do futebol. Estão todos entregues. Bom jogo. Vamos a separ. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Home's Place. 17 anos a inspirar uma vida saudável, fitness, nutrição e spa.